Assim como na Copa, Las Linhas Móveis tem a mesma filosofia, em time que tá ganhando não se mexe. É por isso mesmo que nós temos assim, uma variedade incrível em móveis pra você realmente ter uma Copa com conforto, assim como sofás retráteis, reclináveis, todos esses belíssimos móveis que você tá vendo pra sua sala de estar, poltronas, sala de jantar, tudo que você desejar pra você ter uma Copa feliz, uma Copa realmente radiante com todo o conforto que elas linhas móveis podem oferecer pra você. E fora isso, nós temos uma variedade de móveis à pronta entrega com preços maravilhosos. Nós estamos também fazendo uma condição de 24 vezes sem entrada, em até 24 vezes sem entrada, e vamos passar algumas promoções de homes e de sofás retráteis e reclináveis, realmente pra você curtir essa Copa com muito conforto. E a Cássia já tá aí pra dar essa primeira oferta, Cássia. É isso mesmo, Erika. Então olha só, de repente, né, você vê essa loja linda, muito bem decorada e acha que vai pagar caro. Mas pelo contrário, a Las Lenhas tem excelentes promoções pra você. Por exemplo, o rack mais o painel por apenas 10 parcelas de R$219,00 ou à vista R$1.990,00. Isso aí. Preço excelente, né, Erika? Maravilhoso, é pra marcar um gol mesmo, né? E também aquele belíssimo sofá retrátil, reclinável, ele tem 3 metros, maravilhoso. Também é grátis essas velhíssimas almofadas por R$10,298,00. Também à vista tem o descontaço. Sabia que nós estamos fazendo também até em 24 vezes? Olha que maravilha. E super confortável também, né, Erika? Camas, vê se dá pra você mostrar também, se depois da Copa você quiser descansar um pouquinho. Olha essa cama, que demais. Dá pra mostrar ali a cabeceira da cama? Linda também. Exatamente. Essa e muitas outras, viu? Então, tudo é pronta entrega até em 24 vezes com as melhores condições de pagamento. E tudo é pronta entrega com uma condição incrível de pagamento, preços e uma variedade incrível em imóveis também. E sempre eu gosto de reforçar o atendimento diferenciado que a Las Lenhas oferece. Isso aí, obrigada. E esse mesmo vale a pena porque o nosso diferencial é o nosso atendimento todo assim, caliente. Pra você não dizer por que é que eu não vim aqui antes. Um beijo, laslenasmóveis.com.br E também, boa Copa Las Lenhas!